Cara, que isso, mano. Mafia Queen. Tem pra iOS? Oxi! Aí os dois caras pegaram ela no elevador e aí volta assim. Cara, isso aqui tá errado, mano. Ó. Oxi, como é que ela se escondeu dos policiais indo aqui, mano? Report her, help her. Não se mova. Foi pra uma cadeia feminina. É bem assim, mano. É bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Pra quem nunca foi pra cadeia, é exatamente assim mesmo, cara. Como você vai se defender? Com uma corda, uma pistola, uma marretada, uma martelada, uma faca, mano. Ah, né? Pra se defender do quê, cara? Elas tão olhando com cara de... Pra ti, mano. Se defender do quê, meu nome? Quer dizer, depende. Ah, né? Mas elas não estavam aparecendo... Oferecendo nenhum risco, cara. Tu já vai puxar uma arma. Ó, escolhi a faclição. Tem muita coisa nesse jogo, mano. Eu achei que esses não eram os amigos. Ah, meus amigos me tratam assim também. Tá igualzinho. Comer ou recusar? Esse cara aí voa. Hot Baby. Mafia Boss. Ó, Hot Baby ou a Mafia Boss? Não, mas aí, pô... Escolhi a amizade em vez de Gadage, mano. Nossa, aí o cara já ficou com miojo pra ele, né, mano? Que bicho... Cara, que escravo eu falando assim. Mas o cara já tá aqui na visão, né, mano? Eu ia reagir a outra coisa, mas calma aí, mano. Deixa eu terminar esse AD. Caralho, traí do 3, mano. Ninguém mandou, mano. Cara, é o que eu sempre digo, mano. Abandone a amizade e vá atrás de buzeta, cara. Vale muito mais a pena. A amizade não tá com nada. Jogar o Papai Noel, ignorar ou ajudar. Por que que eu ignoraria o Papai Noel, cara? Valeu, requeijo! Vai vir alguém inteligente. Ah, velho. Ó, caramba, o Papai Noel. Caralho. Oxi, esse Papai Noel tá trazendo uns presentes diferenciados. E esse Papai Noel é da onde, mano? Ele dá uma faca, uma gostosa. Em 3D. Puta porra! Um carro, mulheres, carro, sei lá o quê. Ó, um cofre. Muito dinheiro. Cara, só ajudou o Papai Noel a se levantar, mano. Ó, uma AR. Um helicóptero! Tá aí, velho. Jogaço, hein? Jogaço, mano. E o que eu queria ver é uma coisa totalmente aleatória. Five Nights at Fred's Skin Pack Trailer. Ó, não chegou no Fortnite, mas vai chegar no Mortal Kombat. É o oficial da AR. É, mentira, não é não. É mod. Ó. Os caras fizeram até trailer, mano. Eu acho que o outro jogo tava mais legal, né? Mas... É o Brandão? Não, é esse o Brandão. Olha o Brandão ali, ó. Olha. Pô, pior que... Cozinharam, mano. Até o estágio. Cozinharam, hein, mano. Os golpes não devem ter nada a ver, né? Mas é o que tem. Caralho, velho. Nostaldia de alguém com o Freddy no MK9. Cinco. Deixa eu falar o mal. Ó, essa é a Chica, ó. Eu sou fã, mano. Esse aí é o Purple... É... Coelho. Esse aí é o Fox, ó. Eu sou fã, mano. Aquele ali é o Golden Freddy. Eu sou fã, eu sou fã. Eu conheço, mano. Esse aí é o Golden Freddy, ó. Ah, porra. Tome. Tome. Cara, que da hora, mano. Esse é o Silver Freddy. Mas não tem pro Master System. Não tem, mano. O que é esse roxo aí, mano? Alguém sabe, mano. Pode me dizer. Ah, esse aí é o Chefão. Não, o Chefão acho que é o Golden Freddy, né? Chefão. É o Bonny, é o Bonny. Eu sou... Bah, a galera tudo sabe, né? A Vanessa. Tá aí, tá aí, mano. É, o Bonny, é o Bonny. Eu errei por dois. Sou fã, sou fã. O pior é que ficou legal, cara. Porra. Finishing. Oh, o Fatality, hein? Chamou o Brandão. Ele vai fazer um... Ha, ha, ha. Oxi. Deram uma peladinha nesse Fatality, mas... Acho que matou o inimigo. Receba. Coé, baixa essa mão, Fred. Coé. Aí, monarco. Ele fez ha, ha, ha mesmo. É, cara. Eu gostei, eu gostei, mano. Eu gostei. Tá, legal, mano. Legal, legal. É canônico? É canônico. Pô, eles podiam fazer um pacote de skin mesmo, né? Não, graças a Deus, não é apelativo. Explodiu o planeta pra matar um ser humano. Cara, eu... Mas entre esse e o AD, qual que vocês ficam, mano? Com a máfia das gostosas? Ou vocês ficariam com o mod do FNAF? Cara, vem a grande dúvida, né? Eu acho que eu ficaria com o AD. O AD? Nossa. Galera, hoje em dia é tudo poeteira, mano. Aí é brincadeira, né, mano? Com o mod do Brandão. É, o do Brandão também é legal. Porra de FNAF, quero é máfia. Quero ir pra cadeia, quero ir pra cadeia logo. Ai, cara.